Pronto, oi gente, já estamos começando, deixa eu mostrar o que são, deixa eu ver as suas luas, mostra para que eu não, olha ali ó, são meia noite e vinte e oito, meia noite da manhã, meia noite da manhã, acabamos de acordar, os neis estão acordados já todos, já já eles vão dormir e a gente acorda, e a gente precisa comer, porque comer é bom, mas não tem mais nada aberto, então o que não vai fazer? Comida, mas isso vai dar um ruim, mas deixa eu só fazer uma coisinha antes, Oi neia, Fábio, você vai pôr dois coisinhos de arroz cheio, tá? Dois coisinhos de arroz cheio, O nosso auxiliar de cozinha agora aqui É, 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 e hoje, como que nós, o que a gente vai fazer? Pix também, ai Pixninha, ai Pixninha, aes Pixninha da patinha, senta, ó, senta Pixninha, Pixninha da patinha Ai que coisinho linda, ai meu eico É, assim vindo Mas não é o caso, vai, o que a gente vai fazer hoje, zero? Hoje a gente vai fazer algo muito simples, arroz e chiquiminhos, porque não tem carne desmagelada A gente vai fazer arroz, arroz, macarrãozinho, fazer macarrãozinho e botar um macarrão fichado Porque não tá fácil pra ninguém, eu tô com preguiça de cozinhar E a gente tem que descongelar a carne pra amanhã, então o que a gente descongela aqui? A gente vai descongelar o que? Bife? Ô Pix, quieta Quer aparecer Pix? Que apareça que eu apareço, que apareça que eu apareço, que apareça que eu apareço Que apareça que eu apareço, que apareça que eu apareço Esse aí é bife, não é? Aham Deixa eu ver A gente vai congelar bife? Esse daqui é o colchão? Acho que é bife Deixa eu colocar aqui Isso Nós vamos te lavar a mão, né? Porque não tá fácil pra ninguém Antes de mexer com a comida Ó É o cheque Onde ele tem a panela, Júlia? O quê? Panela Aqui, vamos ter que pegar a primeira panela mágica Porque isso tá... Vamos usar aqui, que eu vou tecer Então é bom, isso vai me passar Aqui, a panela mágica Pega essa panela Essa panela, gente, cadê? Cadê a câmera? Mostra pra todos Mostra pra câmera Aqui eu vou fazer um merchan agora Essa panela aqui, ela é mágica Você coloca o arroz aqui dentro e magicamente ele já está pronto É tipo isso É do leite Só que tem um de leite dentro É o quê? Do leite nessa parte que eu tô com piques Não, eu quero Vamos deixar aqui a panela mágica Cadê o arroz? Cadê o que está aqui embaixo? Arroz Muito arroz Além disso, quantos negócios já faz? Dez Dez Olha isso E o sal, pera aí Nossa, achei o caso Sabia que estava esquecendo alguma coisa Tá dentro da panela Aí a gente cuide É o quê? É o quê? Deve ter que enxergar A panela da panela mágica O que é? Isso aqui É a panela Não, é esse? O quê? É esse Tá aqui, Luísa Só legal Filha Vamos lá Ok Não tem sal Sal? Tem Aqui embaixo Aqui embaixo Nossa, o que? O que? É só refinadinho Nossa, agora a geladora começa a gritar É uma panela 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 Olha só Para que? Para cozinhar as vidas? Não Isso aqui Isso aqui É para o macarrão ficar soltinho Tem que aprender a comer Eu sou o mestre Ah, o macarrão que você está fazendo Tem que preparar o molho Filho Confia no pai Que o inimigo cai Luís Sabe o nada? Seu não, você não vai aqui Sabe o nada? Seu não, você não vai aqui Não vai assim O cara O nego não vai confiando É, né Que né Venha das suas aulas agora Você põe sal aí já? Ainda não Então coloca um saquinho Isso aqui É Cadê o tanto de A fia O que você está fazendo? Macarrão Sério? Sim Você vai ter que matar não Todo mundo sabe que você vai matar não É Engraçadinho Tá sozinho em casa às vezes, sabe? Não tinha comida Não tinha dinheiro Não tinha comida Prosta Vai ser girado É Não Só não é mágico, né? Vai conseguir, ó A gente paga por isso A gente paga por isso A quantidade, né A quantidade é uma coisa que Vai ter Ó, tem yak sobra Yak sobra Tem que falar certo Agora mexe isso aqui Tem alho Eu uso esse alho aqui Tem alho ali Ou você gosta de Ai, você vai cortar Porque é fúmulo, né? E... Tem um monte de tempero Aqui É, eu acho que já foi Se precisar de mais Eu acho que não tem sim Mas se precisar de mais Tem esse aqui, ó Agora cadê uma vasilinha? É lá Vamos ver esses aqui Eu sou desses Eu vou embora Eu vou embora De acordo com a minha Essa era a quantidade de pangôs Vamos ver O negócio de tirar esse taxista Vamos ver Como é que faz? Talvez se retirar um taxista Ah, eu acho que O que? Eu sou o que? Ah, eu acho que é legal Eu não acho que é Não é só que, velho Mas é uma coisa estranha Vem cá, vem cá Coloca aqui, velho Tô pondo isso aqui, aqui dentro Você encostou no meu Ah, tá ligado Você encostou no pé Eu tenho sorteio Deve ter sido isso Duiz mexericos, né? Parando Parando